Olá, pessoal! Vejam agora os destaques do Semana em Pauta. Podem comemorar! Já saiu a convocação para a matrícula da primeira lista de espera da UFMA referente ao primeiro semestre de 2021. Separem os documentos e sejam bem-vindos! A Pró-Reitoria de Ensino da UFMA publicou o resultado preliminar de matrículas por disciplina no Programa de Mobilidade Virtual em Rede, Andifes. Os estudantes selecionados vão ter a oportunidade de estudar em outras universidades federais brasileiras sem precisar sair de casa. Atenção, Fimores! O calendário acadêmico de 2021 já se encontra disponível. O primeiro período do ano terá início em julho e se estende até setembro. Já o segundo começa em outubro e vai até janeiro de 2022. Estudantes de Medicina da UFMA criam um podcast sobre saúde e ciência. O aluno Lucas Brito fala um pouco mais sobre esse projeto. Olá, meu nome é Lucas Brito, sou do quarto período de Medicina da UFMA e sou um dos idealizadores do podcast Sonda Saúde. E vim falar um pouco sobre esse projeto hoje para vocês. Nosso podcast está disponível em todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube, assim como também no Spotify e no Deezer. Nós temos como objetivo levar informação sobre saúde para as mais diversas populações, de forma que qualquer um que possa ter acesso e ouvir o podcast consiga entender aquilo que a gente está falando ali. Nós sempre chamamos os melhores profissionais para dar as entrevistas que nós fazemos e lançamos os episódios quinzenalmente. Já lançamos o primeiro episódio, já está disponível e estamos prestes a lançar o segundo também. Nós também transcrevemos o episódio de forma que quem não pode ouvir, tem alguma deficiência auditiva ou não pode ouvir por qualquer outro motivo, consiga ler e também tem acesso àquela informação aqui de saúde. E a nossa história começou em 2020 com um projeto da nossa professora orientadora, Micheline Mesquita, que ela tinha lá em Pinheiro, em uma rádio de Pinheiro, e ela quis adaptar, quando veio para cá para São Luís, para um projeto nesse novo formato, no formato de podcast, em um formato mais universal e digital. Com isso, nós pretendemos justamente democratizar essa informação em saúde. Espero que vocês gostem do nosso programa. Vocês podem nos encontrar no Instagram, arroba o Som da Saúde, ou entrar em contato pelo nosso e-mail, ossondasaúde, arroba gmail.com. Espero que vocês ouçam e gostem do programa. Estas foram as notícias da semana. Até a próxima!